Olá, meus amores! Tudo certinho com vocês? Eu espero que sim! Eu sou a Jéssica e no vídeo de hoje eu vim conversar com vocês sobre mais uma possibilidade de cartão de crédito, que é o cartão oferecido pelas lojas Kabum em parceria com o Banco do Brasil. Kabum, para quem não sabe, é um site de tecnologia que vende vários produtos relacionados à tecnologia, como, por exemplo, computadores, produtos para gamers, tem notebooks, celulares, câmeras digitais, entre muitas opções. Inclusive, até a título de curiosidade, uma câmera que eu comprei que hoje ela não funciona mais, eu tenho ela até guardada ali, porque queimou a placa mãe, que era a câmera que eu usava para gravar os vídeos, eu comprei do site Kabum, gente, olha só que curiosidade, né? E eles decidiram lançar um cartão de crédito, então, para trazer facilidades para os seus clientes, tá? O cartão de crédito Kabum foi lançado lá em 2021 e a maioria dos seus clientes acaba sendo esse público mais jovial, tá, pessoal? Vamos falar sobre os benefícios básicos, primeiramente, que esse cartão oferece. Eu falo benefícios básicos, pois são benefícios que a maioria dos cartões acaba oferecendo, como, por exemplo, a tecnologia contactless, que é o pagamento por aproximação, cartão virtual para você fazer as suas compras online com mais segurança. Você também consegue cadastrar esse cartão nas principais carteiras digitais, como, por exemplo, Samsung Pay, Apple Pay e Google Pay, e ele é oferecido na bandeira Visa, tá? O cartão é internacional e você vai poder, então, contar também com os benefícios da bandeira, como, por exemplo, o programa vai de Visa, que é um programa onde você se cadastra, recebe pontos e pode trocar por promoções, descontos em parceiros exclusivos da Visa, tá, pessoal? Esse cartão, ele atualmente não possui anuidade, tá? No início, eles cobravam uma anuidade caso a pessoa não atingisse ali 100 reais mensais na fatura, mas, com o tempo, eles foram isentando essa anuidade, tá, pessoal? Você participa, assim, de várias promoções bem interessantes, né, que vão acontecendo com o tempo e você também conta com benefícios exclusivos para quem é cliente, como, por exemplo, você consegue parcelar em até 24 vezes, você tem direito às melhores ofertas, também consegue aproveitar todos os benefícios de um Gol de Visa, você ganha 5% de cashback nas suas compras, não exige renda mínima, é super fácil de fazer, inclusive, em muitos momentos, ele acaba aprovando com bastante facilidade, tem aprovação rápida, enfim, é realmente um cartão que pode ser bem interessante, principalmente se você gostar de comprar ali pelo site Cabum, tá bom, pessoal? E pra fazer a solicitação, também é 100% online, super facilitado. Ah, um detalhe que eu esqueci de falar, é total controle por aplicativo, tá? Então, você tem controle dos seus gastos em tempo real, da sua fatura, do seu limite e tudo mais, também na palma da sua mão. Pra fazer a solicitação, você vai entrar no site e preencher o seu cadastro, você vai passar por uma análise de crédito, você aguarda o retorno e prontinho. Quando você for aprovado, você já vai poder utilizar o cartão virtual antes mesmo do físico chegar na sua casa. E é isso, caso você seja aprovado, lembre-se que cartão de crédito é brinquedo de gente grande e precisa ser usado com responsabilidade, tá bom? E é isso, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero de coração que eu tenha ajudado. Eu peço para que você compartilhe nos comentários a sua dúvida, a sua opinião, o seu relato, até para que a gente possa conversar e se ajudar referente ao assunto, tá bom? Muitíssimo obrigada pela sua atenção. Um super beijo a todos e até o próximo vídeo. Tchauzinho! Tchauzinho!